Eu sou cristão desde batizado, mas eu não pratico, mas eu tenho Deus no meu coração. Porque eu acredito que Deus rege tudo, né? Muito bem, então ser um forte candidato é ser um menor. Não matar, não roubar. Qual mais? Não sei, não prejudicar o próximo. Pergunte ao Rabino, Rabino, qual o gabarito dela? Eu estava de lão escutando, mas parece que foi nota 100, porque eu escutei no rabo de orelha aqui. Olha que bom, então estou no caminho, né? Está no caminho. Conta para ela, Rabino, quais são os outros cinco mandamentos que faltaram? Bom, não matar, não roubar, não praticar relações incestuosas, não praticar idolatria, não blasfemar, respeitar os animais, não comeram órgão de animal vivo e praticar a justiça. Em breve, bem breve, a gente acredita que o Messias vai estar aqui com a gente, o verdadeiro Messias. E aí todos os povos vão juntos servir a Deus, vão dar as mãos, toda a humanidade junto, para servir a Deus em paz e harmonia. Vai ser um mundo de paz, amor, um mundo que não vai ter guerras, não vai ter disputas. Nós estamos trabalhando para isso. Nós estamos trabalhando para isso, isso aqui faz parte do processo de redenção. Nós estamos conscientizando todo mundo, para que todo mundo conheça a verdade, o verdadeiro Deus e seguir a Deus juntos, né? Todos nós juntos, né? Eu acho fantástico e é uma coisa importante que a gente faz, a gente aprende desde criança, a gente tem que mostrar que a gente é judeu para as pessoas, tá? Então a pessoa tem que conhecer a gente e falar, nossa, ele é legal. Porque as pessoas que não conhecem os judeus, elas não têm um parâmetro, então elas pegam um parâmetro totalmente errado do que nós somos. Sabia que existia um estudo de judaísmo para não-judeus? Não sabia, achei bem legal essa iniciativa. E eu acho que ajuda também os povos a se entenderem mais, né? Eu acho que iniciativas como essa ajudam até, quem sabe, aí consolidar uma paz no futuro, que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Valeu, parabéns pelo trabalho aí. Parabéns pela iniciativa, porque em alguns casos, de uma forma errada, né? Às vezes as pessoas têm uma visão muito rasa e acham que a comunidade judaica, ela quer se afastar. E aí vocês vieram, a gente é católico, vocês estão abraçando a gente, falou de uma sinergia, de que Deus é um só e que a gente tem que tentar viver em paz, em conjunto, entre todas as pessoas. Então é muito interessante essa ação de vocês para propagar a paz entre todos os povos, que é o que eu acho que todo mundo quer, né? No final do dia. Eu não vou queimar, se eu fainá, vou negar. Eu não vou queimar, se eu fainá, vou negar. Eu não vou queimar, se eu fainá, vou negar. Eu não vou queimar, se eu fainá, vou negar. Ele pode casar com o brasileiro, assim, pobre também? Rabino, o senhor... Então, judeu deve casar com judeu, brasileiro com brasileiro. Mas se arrumar um bom brasileiro, eu celebro a cerimônia do seu casamento. Ah, sim. Tá disponível? Tá casado. Eu já tenho casado. Ah, ok. Deixei alguns panfletos nas clínicas, né? Porque as pessoas que precisam também. Num momento difícil, num momento que buscam por algo espiritual. Alguns conhecem, outros não conhecem. Mas hoje tiraram bastante dúvidas. Eles perguntam como funciona, o que o judaísmo ensina. A gente fala sobre as sete leis universais do Ben-Noah. E Baruch Hashem, pessoal, tem interesse, sim. Muitas pessoas, pelo menos, já ouviram falar algo. E hoje, Baruch Hashem tem a oportunidade de se aprofundar mais. É servir a Deus de alguma forma, né? Praticando boas ações, divulgando o nosso trabalho. Como filho de Noé. É isso que eu acho o mais importante. Eles vão se dar para todo mundo, sem precisar se converter. Para conhecer mais. E aí E aí Obrigado.